Essa é a Personalize Ambientes Planejados. Soluções inteligentes, aproveitamento de espaço pra sua casa ficar linda. E Ricardo, aqui o cliente encontra tendências, isso? Tendências, tecnologia, então tendências, cores de madeira nova, vidro, iluminação e a qualidade do produto mesmo, Eli. Tá, olha só, são móveis da Almobile que estão no mercado há 35 anos, ou seja, é a tradição e a qualidade que você busca. Tá, traz o seu projeto, traz a medida, vocês vão na casa do cliente e desenvolvem aquele projeto especial que o cliente sempre sonhou, né? Isso, totalmente diferenciado e personalizado. E olha só que especial, aqui você pode ter um close do jeito que você sempre sonhou. É o sonho de toda mulher ter esse aproveitamento de espaço, é uma sugestão pra sua casa. Então vem conferir de pertinho, porque fora as soluções inteligentes, como eu falei, tem parcelamento e pagamento à vista especial. Voltamos com a promoção, 40% de desconto à vista, pra você começar a pagar só em agosto, em 36 vezes. E você escolhe boleto, cheque ou débito em conta, você vai escolher a forma de pagamento melhor pra você. Telefone e endereço. É o presidente Keynes, número 3531, telefone é 3765221. Porque personaliza... Ambientes personalizados do seu jeito. Só falta você.